Pega o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te amar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, a noite já passou A tua hora chegou Pega a tua rede e volte para o mar Vou te esperar no mar Oh, não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar E a tua hora chegará E a tua hora chegará Se você parar de parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Pai, eu quero te amar Pai, eu quero te amar E me amar ao Deus Pai, eu quero te amar Mas perto eu quero estar, Senhor Te adorar com tudo que eu sou E diga, glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando o outro vier me derrubar Me mando em ti e afetarei Pois tudo é isso E diga, glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Eu posso até segurar, eu posso até sofrer Mas amanhã virá, minha fé será Recomenzada, mas o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruir Eu posso ser roubado, agora será roubado Mas amanhã virá, minha fé será Recomenzada, meu Deus não falha não Não rindo pela vista, não Eu rindo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Ói para o alto, então Venha o seu rosto Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruir Eu posso ser roubado, agora será roubado Mas amanhã virá, minha fé será Recomenzada, pois o meu Deus não falha não